Quando a gente dá N-acetilcisteína para uma paciente, a gente tende a aumentar as concentrações de glutationa dessa paciente. Mas de nada adianta eu utilizar o suplemento para aumentar as concentrações de glutationa sem pensar na mudança de hábitos de vida, na mudança da alimentação, na diminuição do processo de entrar em contato com as toxinas ambientais, porque essas toxinas ambientais geram a aceleração do processo de envelhecimento. Pioram os quadros de endometriose. Então eu preciso de uma junção da melhora da qualidade de vida dessa paciente com o uso de alguns suplementos. E dentro desses suplementos, o NAC parece ser algo interessante também para as nossas pacientes que vão para a fertilização in vitro.